E morreu em Goiânia o paciente que estava com sintomas do fungo negro. O homem de 31 anos estava internado no Hospital das Clínicas com Covid-19, tinha diabetes tipo 1 e também tinha sintomas de mucormicose e faleceu na manhã de domingo. A mucormicose é uma infecção fúngica grave que invade os vasos sanguíneos e causa a necrose. A infecção atinge de forma mais grave os pacientes com a Covid-19 porque os medicamentos usados no tratamento afetam o sistema imunológico dos pacientes. Além deste homem que morreu, outra pessoa está com suspeita da doença aqui no nosso estado e está internada no Hospital Particular aqui de Goiânia. Os casos estão sendo analisados no LACEM. Por enquanto, não há confirmação sobre a causa real das mortes nem se elas estão ligadas à confirmação ou não da doença. Legenda por Sônia Ruberti